E na casa da Maria sacanagem é todo dia Caiu a noite e começa a putaria 24 por 48, segunda, segunda, assim que é A casa da Maria é bem melhor que a do seu Zé Profissão é putaria, hora vaga, aurgia Passa o cartão mais cedo e hora extra Todo dia elas são tipo paniquete As novinha top de linha Sensualiza mostrando a língua Ô novinha, sim tu me excita Ô novinha, sim tu me excita Tu vai me amar com o Percy na língua É de noite e é de dia No beco ou na esquina Melhor que a do seu Zé É a casa dessa Maria E na casa da Maria sacanagem é todo dia Caiu a noite e começa a putaria 24 por 48, segunda, segunda, assim que é A casa da Maria é bem melhor que a do seu Zé Profissão é putaria, hora vaga, aurgia Passa o cartão mais cedo e hora extra Todo dia elas são tipo paniquete As novinha top de linha Sensualiza mostrando a língua Ô novinha, sim tu me excita Ô novinha, sim tu me excita Tu vai me amar com o Percy na língua É de noite e é de dia No beco ou na esquina Melhor que a do seu Zé É a casa dessa Maria Agora vai a casa do seu Zé, mas vai pra casa da Maria Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos Acesse facebook.com.br paulo.amorimoficial